Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia, me chamo Fernanda. No vídeo de hoje eu vou responder aqui uma pergunta de uma amiga, na verdade eu não vou bem responder a pergunta dela, eu vou comentar a pergunta dela. A minha amiga me diz assim, como faz para enviar dinheiro para a Argélia? Pessoal, eu vou dizer uma coisa, quem assiste meus vídeos sempre sabe que eu sou muito contra a dar dinheiro para os rapazes, por pior que seja a situação, eu sou contra em todas as instâncias a você mandar dinheiro, tá? Eu já vi pessoas ajudar ele com relação a casamento, tomar um golpe, ele casar com outra, eu já vi mulheres que ajudou por muitos anos com uma boa quantia de dinheiro, no final ele dá um pé na bunda dela, casar com outra, ela fica amargurada, Eu já vi N situações acontecer e em todas as situações eu vejo a mulher se prejudicar. Agora não, elas te chamam, você conversa, você explica detalhadamente por que não enviar dinheiro, já tenho vídeos falando sobre isso, já comentei sobre isso em live, mesmo assim a pessoa ela pensa, primeiro, comigo é diferente, segundo, ah, está sendo muito radical, não é assim também, e terceiro, acaba se prejudicando, e quarto, não anda mais para frente, fica engastalhada ali naquela relação que não deu certo, sabe, já aconteceu de eu avisar tanto uma pessoa, avisar tanto, 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 ela dá muito dinheiro para o camarada, e eu avisar, eu mandar uma mensagem para ela, ela me mandou um texto grande sobre todas as coisas que ele fazia, eu pontuei parágrafo por parágrafo que ela me escreveu, eu respondi todos os questionamentos dela parágrafo por parágrafo, ela continuou mandando dinheiro para ele, e aí o relacionamento não deu certo, ele se casou com outro, eu acho, e aí ela dificilmente vem no meu canal, mas quando eu faço um vídeo, ela faz uma crítica muito pesada, e eu vou dizer uma coisa, gente, quando todo mundo fala, isso não é legal, isso não é legal, isso não é legal, não pense que as pessoas estão com perseguição, se as pessoas todas estão falando que não é legal, é porque de fato isso não é legal, então presta atenção, não é uma pergunta que eu gosto de responder, ai Fernanda, como eu mando dinheiro? Eu não gosto de responder, se você virar para mim e falar assim, ai eu tenho uma amiga que mora na Argélia, eu quero fazer uma surpresa, mandar um presente para ela, ok, é outros 500, agora você tem um Habib que mora na Argélia, ou um Habib que mora na Turquia, um Habib que mora não sei aonde, eu não acho legal, eu não acho legal, porque eu não vi até hoje, uma história que chegou até o meu ouvido, de pessoa que se envolveu com questão financeira, e se deu bem, muito pelo contrário, já falei recentemente, vou repetir, o caso mais dramático que eu já vi dessa situação, foi a moça que com 27 anos, mandava dinheiro para o rapaz, cerca de 1.200 reais todos os meses, para o preparativo do casamento deles, ele bloquear ela, se casar com outra, ela surtar e acabar hospitalizada e amarrada a cama, porque as coisas não estão boas e ela continua sob tratamento até hoje, então gente, vai por mim, ai ele não me pediu, eu fiz um vídeo recentemente, não importa, se ele está sendo ponta firme, ele não vai chorar miséria para você, ai, porque eu não tenho isso, não, ele vai guardar para ele, isso é a conduta que a gente vê, o povo argelino é um povo patriota, ele é um povo orgulhoso, sabe, ele não faria isso, ele não aceitaria seu dinheiro, ele não jogaria indiretas, ele não faria isso, jamais, então acredite, ai Fernanda, como manda dinheiro, puxa, por favor, pessoal, não me façam esse tipo de pergunta, por quê? Eu não gosto de responder e fico muito triste com quem me faz essa pergunta, beijinhos, fiquem todos com Deus, breve, mais vídeo, filha mesmo, assalamualaikum, bye bye.